Falhas do sistema defensivo e erros de finalização trouxeram mais uma derrota para o Flamengo ontem. Fala galera rubro negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim sempre que postarmos um vídeo novo você será notificado e claro deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. Se vocês estiverem como eu, está de cabeça enxata e puto pra caramba, não tenho a menor dúvida, porém é vida que segue, né? Rapidinho, papum, ajuda a gente. Ajuda a gente galera, nós não temos culpa do que aconteceu ontem. Bom, vamos começar, né? Vamos sim. Bom pessoal, ontem na coletiva, após a partida contra o Botafogo, São Paoli foi perguntado sobre ter iniciado o jogo com Ayrton Lucas no meio ao invés de Everton Ribeiro. São Paoli respondeu que Everton havia sentido algumas dores e que não tinha treinado integralmente com o grupo. Na zona mista, perguntaram sobre esse fato a Everton Ribeiro e ele respondeu o seguinte Depois do último jogo, meu joelho inchou. Eu tomei uma pancada durante o jogo e nesses últimos dias eu nem treinei integralmente. Fazia um pedaço do treino e saía para tratar o inchaço. E até ontem estava me incomodando bastante. Então, o São Paoli, como eu não treinei esses dias integralmente, preferiu me preservar. Mas, ainda bem que hoje acordei melhor, pude entrar e não sentir tanta dor. E terminar a partida me sentindo bem. Lembrando que o Everton Ribeiro entrou no intervalo do primeiro para o segundo tempo e teve 85% de acerto nos passes. Bacana. Continuando de notícias, Léo Pereira, aliás, a gente escolheu de propósito Everton Ribeiro e Léo Pereira. Ontem, na zona mista, também parou para conversar com os repórteres e criticou o sistema defensivo, dizendo que está na hora de parar de ficar tomando gol de bola parada, ou seja, de cobrança de lateral. Assim aconteceu contra o Internacional e assim aconteceu ontem contra o Botafogo. Segundo ele, as coisas têm que ser revistas. O time tem que estar mais atento, porque não dá para estar perdendo ponto dessa maneira, principalmente como foi ontem. Bom, galera, vamos falar um pouquinho sobre o jogo. Ontem, na live, a gente havia comentado o seguinte. Flamengo começou o jogo perdendo. Não tiro uma vírgula. Sim, começou perdendo. A entrada de Ayrton Lucas sendo mantido no meio campo, para mim, foi um erro capital para o lado do Flamengo. E nós vimos o reflexo disso durante o primeiro tempo. Jogador é lateral. Everton Cebolinha, muito possivelmente, poderia estar fazendo aquela função. Não vamos nem chegar ainda no Everton Ribeiro. Ficou empaçocada a lateral. Cebolinha, Ayrton Lucas, Davi Luiz, que toda hora estava naquela região e não saía nada. E não vou aqui também falar que o Everton Cebolinha jogou mal. Muito pelo contrário. Fez uma boa partida ontem. Porém, os erros que estão acontecendo com o Flamengo sucessivamente se referem à parte final. No meio de semana, Gabigol pediu Arrascaeta de volta, porque o Arrascaeta o enxerga. Ontem, Everton Ribeiro o enxergou três vezes. Gente, que porra de finalização é aquela? Aquelas! Tivemos várias oportunidades de sair na frente, de empatar, de virar. Nada disso aconteceu. Porém, o contrário sim. Nós vimos o Botafogo com o jogador a menos, conseguindo entrar na nossa área, o Tietê, fazendo o que queria, colocar a bola na entrada da pequena área, para o amigo vir e fazer o gol. Botafogo com um jogador a menos, dando trabalho para o Flamengo, né? Um trabalho desnecessário, descabido. A torcida ontem criticando Davi Luiz. Faz cor, faz cor. Eu achei injusta a crítica em cima do Wesley. Ele fez o pênalti, responsabilizaram o Wesley também pelo segundo gol. Mas eu queria só chamar a atenção a um detalhe. Quando você está começando qualquer coisa na vida, você, teoricamente, é um auxiliar. Seja para o que for. Você nunca começa sendo profissional em nada. A situação do Wesley, até dias atrás, era de um reserva que entrava gradativamente nas partidas. Hoje, o Wesley é, por livre e espontânea pressão, titular, por falta de alternativas. É tenso? É muita responsabilidade para um garoto. Não estou isentando do pênalti e muito menos da participação do erro no segundo gol, como a maior parte da torcida vem dizendo. Porém, tem que ser dado tempo, tem que ser dado carinho, tem que ser dado respeito e oportunidade. Esse tipo de coisa é necessária. Se você chuta o balde no primeiro erro que um jogador comete, gente, não vamos ter ninguém nunca no elenco. Assim é. Outros jogadores, sim, eu julgo responsáveis. Pela experiência, pelo tempo de futebol, pela falta de empenho, por muitas vezes não estar mais entregando o que deles se espera. Isso, sim, tem que ser visto. Jogadores que recebem altos salários e que, teoricamente, deveriam entrar e resolver. Não fazer o que fizeram ontem. Eu ontem entendi, antes de começar o jogo, que os três pontos viriam com facilidade. Um minuto antes de começar a partida, eu já comecei a entender que o Flamengo ia sofrer. Trinta minutos depois de passados o primeiro tempo, eu vi o Flamengo sendo inferiorizado tecnicamente por um time que tinha vontade de jogar, por um time que tinha feito 1x0. Eu vi, mais uma vez, um louco saindo do gol, querendo ser o líbero. Meu Deus! Nem debaixo das traves ele consegue fazer com perfeição o trabalho dele. Imagina saindo que nem um doido para ser líbero, jogando quase no meio campo. Aquilo é assustador. É assustador. Eu vi uma declaração ontem que refletiu exatamente... Aliás, Paparazzo falou sobre isso. Ele disse que dava frio na barriga quando ele via o Santos ali próximo ao meio do campo. Vou ser sincero. A gente também sentiu a mesma sensação. A mesma coisa. Eu quase infartava quando eu via o Santos no meio do campo. É horroroso. É ruim demais aquilo. É ruim demais. Mas, você enxergar um Davi Luiz que parece que ele conta os minutos para acabar o jogo, porque tanto faz como tanto fez, é lamentável. Você vê um Marinho entrar para fazer a parte final do jogo e, ao invés de ajudar, complicar, porque ele só pedia a bola e dava chute sem nexo para o gol, você vê um Vidal fazendo um feijãozinho com arroz. E nada mais que aquilo, não apresenta nada de diferente. Você vê o Gabigol no meio do campo, dando passes interessantes, fez isso ontem, mas com finalizações simplesmente horrorosas. Você vê um Pedro sumido em campo, com uma oportunidade, no máximo duas. Eu me recordo de uma, mais nada. Eu vi um Cebolinha brigador que se empenhou em jogar, porém, finalizando em 90% mal. Acho que teve uma bola que ele finalizou bem que o goleiro do Botafogo defendeu para escanteio. Fora isso, também não acertou. A eficiência matadora do Flamengo, ela está em baixa. Foi feito oito gols contra o Maringá, mas não vamos aqui esquecer que o Maringá tinha feito a parte dele antes. Ganhou do Flamengo lá, de 2x0. Também não vamos esquecer que o Maringá é um time de quarta divisão. A realidade, hoje nossa, é que o Flamengo no campeonato brasileiro venceu o Curitiba a primeira partida, perdeu por uma lamentável má sorte para o Internacional, e ontem, na minha opinião, demonstrou uma certa incompetência. Essa é a verdade. Muitas coisas devem ser feitas. Muitas coisas têm que mudar no Flamengo. Acreditar num trabalho, claro. Claro, sim. Tem que se acreditar no trabalho. Porém, as coisas devem e têm que começar a acontecer. Do jeito que está, a gente não vai conseguir levar uma em cima de ninguém. De ninguém. Ou resolve o nós estamos perdidos. É isso. Bom, galera, seguindo com as notícias, também na partida de ontem, né, após uma forte dividida, Thiago Maia sentiu dores e foi substituído. E deixou o Maratanã de muletas, né, o que preocupou muita parte da torcida. No entanto, após realizar exames, foi descartada, né, uma possível fratura. E o jogador já iniciou tratamento para as dores que estava sentindo. Nessa segunda-feira, o atleta será reavaliado pela equipe médica do Flamengo no Ninho do Urubu. Outro que também passará por exames será Gerson, que foi cortado do clássico de ontem, após sentir dores no adutor da coxa esquerda, ainda no aquecimento no gramado. Assim que tivermos mais informações sobre esses dois jogadores, nós vamos trazer para vocês. Bacana. Só uma coisa para finalizar bem rapidinho, Thiago Maia era para ter sido expulso ontem naquela jogada. Realmente falamos isso na live, né? Sim. Juíza foi boazinha com a gente ontem. Foi. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve. Deixe o seu like, o seu comentário. Compartilhem para geral, porque vocês sabem... Juntos... Somos mais fortes. Muito mais fortes. Pessoal, fiquem bem. Uma excelente segunda-feira a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.